Amigos do Porto Ajeta C24 Horas, bom dia. Manhã do dia 4 de agosto, 4 de agosto, o domingo. Olha só, gente, nós já publicamos várias vezes o problema dos números de telefone de emergência. Somos possibilitam o corpo de bombeiros fora de operação. Eu sempre disse para as pessoas que isso é grave. Mas estou dizendo agora pela primeira vez aqui, nesse espaço. Porque ontem teve um episódio lamentável, né? O Sr. João D'Alaçano prestou o corpo de bombeiros, brincou, não deu certo. Ele foi pessoalmente, teve, segundo ele, ele não gostou do atendimento, fez uma matéria. Ouvimos o pessoal do bombeiros, não de forma oficial, enfim, já está no JC. Mas eu fico imaginando, é se que Deus no livre, numa ocorrência, devia de fato, pessoas armadas, pessoas feridas, o desespero da população em chamar o 90 Polícia Militar e o 93 SAMU, e esses dois números fora de operação, o que vai dar numa ocorrência dessas? Porque a gente tem percebido, minha amiga Célia, realmente é inadmissível essa situação, a gente tem percebido que esse problema tem acontecido com mais frequência. Essa situação está se tornando mais a miúde. Antigamente a gente publicava, pouco tempo depois vinha a informação de que já estava resolvido, e custava novamente o problema acontecer. Mas agora não, a gente nem publica que foi resolvido, já está sendo informado que foi, que teve problema novamente. E o pior de tudo é que somente as instituições, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU, é que se preocupam em informar a população desse problema. A principal empresa, que no caso é a Oi, que é a operadora, que é uma empresa de comunicação, não está comunicando. Onde é que você está Oi? E não comunica. Vocês não têm aqueles telemarketingzinhos para encher o saco da gente, oferecendo Oi Fibre, não sei o que, internet, não sei o que, passo o dia ligando, pois cria um sistema de telemarketing, para na hora que a incompetência de vocês resultar nesse tipo de problema, apareça a competência para pelo menos comunicar. Eu não vou entrar no mérito do problema, porque eu não sou técnico da área e não gosto de dar palpite no que eu não entendo. Mas eu estou me referindo à competência de comunicar o problema, que é de vocês. O que acontece? Ficam as instituições sendo cobradas, de forma injusta, quem cobra, que a população não cobra por ser injusto, mas cobra por não estar sabendo, pelo desconhecimento, gera um problema que poderia ser evitado, e isso tudo acontecendo, e a Oi na praça dando milha aos pombos. Vocês têm que, em primeiro lugar, resolver. Enquanto não resolve, comunicar. Isso é grave. Na semana, numa cidade do Porto de Floriana, acontecem muitos problemas. O 190, o 193 e o 192, são muito solicitados, mas muito mesmo. E, fora de operação, pode ter um final trágico. Pode ter um final trágico. Então, amigos da Oi, você que é funcionário da Oi, mesmo que não seja um cargo administrativo, mas comunique aí para alguém. Entendeu? Eu acho que na próxima ligação que eu receber da Oi, me aparecendo Oi Fibra, eu vou dizer para ela, tem a Fibra Oi. E resolva o problema dos telefones de emergência, ou pelo menos comunica. Já dizia o velho guerreiro, o Chacrinha, que quem comunica se trumbica, a Oi não está comunicando, mas quem está se trumbicando é o povo e as instituições. Desavenças, divergências, insatisfações, às vezes até... Divergências mesmo. A pessoa liga, não consegue, vai lá, chega zangado. Vamos tirar a razão de quem zanga, porque você é prestado em emergência, não ser atendido. E sem saber qual motivo, você chega e fala que não deve. Meu amigo Lombo Pimentel. Então, está aí meus amigos da Oi. Enquanto não consegue resolver o problema da operacionalidade desses números, o problema é esse que está cada vez mais a miúde, acontecendo com mais frequência, pelo menos comunica para a população. Vocês são uma empresa de comunicação. Não justifica não comunicar um fato que eu reputo tão grave e que pode ter consequências que só Deus pode imaginar. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Montagem da C, 24 horas, com você.